Até agora, não existem provas de que Dilma Rousseff tenha engordado a conta bancária com dinheiro sujo. Por isso, jornalistas federais continuam recitando a lenga-lenga. Ninguém pode negar a honestidade pessoal da pior governante de todos os tempos. Pois eu nego, quem nunca embolsou propinas não é necessariamente honrado. Um juiz de futebol que inventou um pênalti por amor ao time beneficiado é tão desonesto quanto o árbitro subornado para validar um gol de mão. Para ficarem apenas três exemplos, Dilma fechou os olhos às gatunagens da melhor amiga Erenice Guerra, protegeu ministros larápios e avalizou com o silêncio de comparsa a roubalheira na Petrobras. Gente que faz isso é desonesta.